O que é isso? Eu canto mais, se você tem amor pelo que tem no peito Mas mandem o respeito Mas mandem o respeito Eu canto dig, 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 o que é contente vou contar Quando eu fumar em roana como eu fico Além do químio é contente me chapar Faz olhar, me fascina, me ilumina Deixa a cabeça no lugar Nobody move, nobody get up Ninguém se move, ninguém se machucará então Nobody move, nobody get up Respeito é bom, manter a gente no lugar Eu fumo porque eu quero sentir os efeitos do ragá Porque quem gosta disso já nasce no sangue Papai, você é lobo roubando com o T-Rex e Xabá Porque eles querem me impedir de fazer a pumaçar então Se liga meu irmão, essa é a situação Sinto o cruzinho, eu rio o peso do refrão Tentos! Papai, não nem lembre! Tentos! Papai, não nem lembre! Detor, vá no meu respeito 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 Detor, vá no meu respeito